Essa foto mostra como uma das crianças foi encontrada. O menino de 7 anos contou para a polícia que apanhava constantemente e sem motivos. Segundo os vizinhos, essas crianças já sofriam abusos, essas violências, há mais de um ano e meio. Quem mora na região diz que sempre ouviu os gritos dos meninos. Inclusive, no começo desse mês, o conselho tutelar chegou a ser acionado. Essa mulher não é mãe das crianças, é uma tia. A mãe já morreu. O pai seria um usuário de drogas que nunca foi um pai presente. Apenas essa tia tinha a tutela das quatro crianças. Só que desde o início, os próprios vizinhos contam que essa tia já deixou bem claro que não queria cuidar desses meninos. Essas crianças viviam uma situação de abuso completo. Os vizinhos chegaram, inclusive, a contar que os meninos e também a menina sempre eram vistos tristes e chorando. Uma vizinha chegou a contar, inclusive, que quando ouviu os gritos de um dos meninos, ele, inclusive, falou que não aguentava mais ficar nessa casa. A polícia foi acionada e, chegando no local, encontrou uma situação realmente complicada. As fotos do menino, de apenas sete anos, mostram a situação que ele era tratado. E essa tia, quando a polícia chegou, chegou, inclusive, a confirmar que, de fato, não queria ficar com essas crianças. Apenas uma das vizinhas se prontificou a cuidar dos meninos, a ajudar os meninos. Foi aí que toda a confusão começou. Essa vizinha, que recebeu, inclusive, um pedido de ajuda, foi ameaçada e chegou, inclusive, a ser agredida por essa tia. Foi o Batalhão Maria da Penha quem primeiro chegou ao local. A equipe do Batalhão Maria da Penha recebeu essa denúncia de que, numa casa lá no Jardim Delfiore, em Aparecida, estava ocorrendo uma possível agressão doméstica. Chegando lá, a equipe foi recebida pela vizinha, que denunciou que a sua vizinha, que tem a tutela de seus quatro sobrinhos, estavam constantemente espancando essas crianças. Tanto é que, quando as crianças eram espancadas, elas corriam procurando socorro na casa dessa vizinha. Ainda segundo a polícia, uma das crianças, uma menina de 11 anos, contou que o companheiro da tia havia abusado dela e fez ameaças para que não contasse a ninguém. Ela tinha relatado à vizinha, no sábado anterior, que o seu tio havia beijado na sua boca. E ela se correu e desvencilhou. E de lá para cá, segundo a criança, o seu tio estava ameaçando que, se ela contasse para alguém, a menina e seus irmãos voltariam para o abrilho. A vizinha, que ajudou os irmãos e chamou a polícia, falou com a nossa equipe. Com medo, ela pediu para não ser identificada. A mulher conta que sempre ouviu as crianças, que têm 11, 7, 12 e 8 anos de idade, pedirem ajuda. Falou que estava sofrendo muito, que não sabia mais o que fazer, sentia vontade de ir embora, sentia vontade de chamar a polícia, mas tinha muito medo porque ela ameaçava. Se você chamar a polícia, eu te mato. Eu vou te bater até te matar. Era com essas palavras. Ainda segundo a vizinha, desde que ela tentou ajudar, a vida dela virou de cabeça para baixo. Ela começou a me ameaçar, me agrediu e está sempre me ameaçando, dizendo que vai me matar, que vai cortar o meu pescoço, está indo até os vizinhos fazer ameaça, mandar recado, está me perseguindo. Logo depois de serem resgatadas, as crianças foram encaminhadas para um abrigo, onde estão recebendo apoio psicológico. A tia das crianças, quanto o companheiro dela, foram levados para a delegacia. Só que logo em seguida, acabaram liberados. O caso está sendo acompanhado pela polícia civil, que disse que no dia 3 desse mês, recebeu uma denúncia anônima de maus tratos e acionou o conselho tutelar. E a tia dessas crianças, inclusive, foi presa no dia 8, depois de agredir a vizinha. Como a vizinha está solta, agora a mulher diz que está sendo ameaçada e teme que algo aconteça com ela e também com as filhas. Não estou conseguindo mais dormir, não estou conseguindo trabalhar direito. Está sendo muito ruim para mim. Eu quero a minha vida de volta. Quero ter paz. Tudo que eu preciso, paz.